Pessoal, bom dia! Deixa eu colocar assim pra... Porque tá pegando lá o ar da janela lá. A paz de Deus com todos. Quartou, né gente? Hoje dia 22 aí de novembro. Já são 15 pra 7 da manhã, tá? Tô descendo já pro meu trabalho. Tava aqui tomando um cafezinho, comendo essa bolachinha aqui, ó. Salto Cruz original, que é deliciosa. Gosto muito de comer ela, gente. Tomando café com requeijão cremoso. Mas hoje não temos... Não quis comer o requeijão. Tem, mas eu não quis passar. Quis comer ela pura. Já passei um cafezinho, tá? Acabei de tomar já aqui, ó. Né? Agora é bem de manhã. Já tô descendo pro meu trabalho. Pra quem não sabe aí, tá chegando agora. Ah, a paz de Deus com todos, né? Que eu dei bom dia e não dei a paz de Deus, né? Eu sei que tem muita gente aí da congregação que assiste os nossos vídeos aí. Então, a paz de Deus com todos, tá gente? Quem ainda também... Mesmo que a pessoa não é da mesma religião, mas a paz de Deus é bem-vinda dentro de todos os lares aí, né, pessoal? Agradeço a todos que estão aqui comigo, os que estão chegando agora. Então, gente, acabei de tomar o café. Tô me preparando pra descer pra nossa UBS aqui. Pra quem não sabe, nós estamos no meio de novembro aí. Mês do novembro azul aí. Que é, né, gente, os cuidados com os homens aí, né? Com os homens, né, gente? Trabalhar aí com a prevenção, né, gente? Contra o câncer da próstata, né, gente? Vamos, né? Eles têm que ter consciência que não é só a mulher que tem que se cuidar. Os homens também têm que ter um autocuidado aí com o seu corpo também. E é isso aí, gente. Chegar lá, eu vou mostrar pra vocês que eu tenho que limpar aquela UBS inteira. Vai ser pauleira na quarta-feira, também é pauleira como é na segunda. Mas é isso aí. Tem médicos dia de terça, tem médicos dia de quinta, tem fisioterapeuta dia de segunda, tem fisioterapeuta amanhã, que é quinta. Então é isso aí. Então a gente tem que deixar a UBS limpinha. E eu trabalho lá, gente, tem muito orgulho, sabe? A gente tem que fazer tudo que a gente faz, a gente faz com amor. Ah, pessoal, teve concurso, né, que eu sou... Eu me formei pra técnica, mas até hoje eu nunca tinha feito um concurso. Teve um concurso aqui em Miracelva, tá, gente? Eu fui domingo, né, participar desse concurso, às duas horas da tarde. Fiz a prova, tá? E creio que eu fui bem, tá, gente? Não sei como que eu vou ficar classificada, mas fui bem. Não que eu vou trabalhar pra lá, porque eu já trabalho aqui, já sou registrado aqui. Mas a gente foi lá fazer pra testar o nosso conhecimento, né? Dá uma estimulada aí no nosso cérebro aí. Então é isso aí, bora lá, que eu vou descer pro meu trabalho e vou ver se dá pra mim gravar um pouquinho lá pra vocês hoje, nessa quarta-feira, que tá linda. Deu uma chuvona de madrugada aqui, gente. Só que parece que nem choveu de tão calor que tá. E acho que tá em geral, né, no mundo inteiro aí, ou no Brasil inteiro, né, gente? Esse calorzão aí, né? Porque tá... Aqui tá 600 graus, hein, gente? Pelo amor de Deus! Você já levanta, toma banho, já suando. E é isso aí, então, bora lá. Vou levar vocês comigo pro nosso trabalho. Hoje vocês vão trabalhar comigo. Olha lá, gente, que imagem linda daquela planta lá, meu lírio da paz, ó. Ó que lindo que ele tá. Tá lindo, né? É isso aí. Aí, pessoal, ó. Acabei de chegar aqui na UBS. Agora eu vou abrir o portão, ó. Cadeada ali. Vamos abrir e entrar. Ó, hoje tá até limpinho, gente. Nem folha aqui fora não tem. Mas tem dia que tá cheio de folha dessas árvores aqui, ó. Tá bem cedinho ainda. Agora eu vou entrar, abrir. O nosso UBS daqui é assim, ó. Essas gramas aí fora, gente. Eu rastelo tudinho, tiro tudo das folhas, ó. Então, bora lá abrir pra entrar, né? Aqui atrás também, ó. Eu limpo tudinho aqui atrás, ó. Até que essa noite não caiu folha, ó. Mas essas árvores aqui chuja bastante. Eu deixo minha bicicleta aqui, ó. Já abri lá o portão. Já entrei. Agora vamos entrar aqui, né? Abrir a porta. E é isso aí. Ó, pessoal. Já abri a porta ali. Opa, embaçou um pouquinho a câmera aí, ó. Abri a porta. Agora, gente, eu venho aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Eu venho aqui, ó. Já são... Vem aqui, coloco o meu dedo. Retiro o papel aqui, ó. São sete e dois agora, ó. Retirei meu papelzinho. E eu guardo, gente. Isso aqui é um comprovante. Eu guardo um ano inteiro. Aí, quando chegar em janeiro, eu jogo, tá? Aqui é a sala da FIS. Vou começar a limpar aqui tudo agora. E é isso aí. Aqui é a recepção. Olha aqui, gente. Acabou o outubro rosa, né? A CS, a gente de saúde daquela, decorou com rosas, né? Que acho que eu até gravei pra vocês. E agora, como é o Novembro Azul, ó. Ela fez uns cartazes aqui, ó. Vergonha é não se cuidar. Cuide-se de quem é seu. Novembro Azul. Lá tá. O melhor cuidado é a prevenção. Então, ela fez uns bigodinhos, umas gravatinhas, ó. Ó que coisa linda. O BS toda decorada de azul aí, ó. E lá na frente, era um banner rosa, né? Agora, ó. A gente colocou um banner azul. Bora lá limpar tudo isso aqui. Oi, pessoal. Agora são dez e quinze da manhã. Já terminei de limpar aqui a OBS. O enfermeiro foi fazer um atendimento ali a domicílio, tá? Foi verificar uma pressão ali. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui, gente. Bem limpinho. Banheiros lavados. Todas as salas limpas, tá bom? Bora lá. Olha a sala da Fise, ó. Deixa eu ver se foca. Olha, gente. Limpei tudo aqui, ó. A gente limpa com álcool. Veja. Tudo limpinho pra ela dar o atendimento amanhã. Olha aqui. Tudo limpinho, ó. Olha o chão como é que tá brilhante. Olha aí. Tudo organizadinho, ó. Ó a sala. Ó o salão de receber os pacientes amanhã que vem consultar. Olha aqui, ó. Tudo limpinho. Salinha aqui, todas limpinhas. Sala de medicação, ó. Tem até que descer aquela banquetinha lá. Que é onde coloca, né, medicamento, né, gente? Que vai fazer um soro na veia. Que é a sala da pré, ó. O técnico tava sentado aqui, né? Então, por isso que tá a cadeira ali, ó. Mas é a sala da pré. Tudo certinho. Que é bem organizadinho, pessoal. Ó. Todas as salas. Aqui é a sala da CS. Que eu faço teitudinho também e limpei. Tudo certinho, ó. Tem que limpar tudo, pessoal. Olha aqui. Aqui tem uma TVzinha, ó. Os pacientes quando chegam, né, gente? É... Ficar esperando, aguardando o médico, né? Olha aqui, ó. Sala da dentista. Tudo organizadinho, ó. Perfeito. Não sei como é que tá ficando aí. Porque tá muito claro. E pra cá, Vina, que é a porta do fundo, ó. Que eu lavei tudo aí, ó. Que é o fundo lá de fora. Que é a porta, ó. E aqui é a sala do preventivo. E aqui é a sala... Que a doutora atende. Aqui, pessoal, ó. É a geladeira onde fica as vacinas, tá bom, ó. Olha aí. Meu celular, gente. Como tá muito sol quente, tá? A claridade fica bem ruim. É isso, gente. Tudo finalizado. 11 horas eu tô indo pro meu almoço. Ó, ó. Tiramos o banner rosa e colocamos esse azul aqui, ó. Que é a mesma coisa, ó. Mês de prevenção contra o câncer de próstata, tá? E agora, entrar. Finalizadinha. Aqui tem dois vasos de rafio, ó. Gracinha. Suporte de álcool pra quem chega na UBS higienizar as mãos aí, tá? E o nosso banner informativo lá, ó. Mês de prevenção e combate ao câncer de próstata. Quem se ama, cuida. Eita! É isso aí. E aí, gostaram, gente? Isso aqui são os banners, ó. Ó. Fica aqui na parede, né? Os banners informativos, né, gente? Os cartazes informativos que tem aqui na UBS. E é isso aí. Tudo limpinho. Daqui a pouco já é 11 horas. Eu vou pro meu horário de almoço e volta uma. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, viu? Todos se confundem. Deixa o like aqui. Aí, tá? Compartilha esse vídeo pra incentivar quem trabalha nas UBS aí, quem trabalha limpando os hospitais. Olha lá, gente. Que lindo. Olha o brilho daquele chão. A meusa cuca lá no fundo, gente. Tá linda, né? Aquela meusa cuca lá do fundo, ó. Tudo limpinho. Mostrei pra vocês que tá tudo decorado aqui com novembrão azul aí, né? É. É uma homenagem aos homens, né, gente? Bora lá se cuidar, hein? Quem ama se cuida, tá, homens? E é isso aí. Ali fora tem um banner azul, porque o mês de outubro era o banner rosa. Agora é o banner azul, tá? Vou mostrar ali pra vocês. Beijo grande. Ficam todos na paz.